bom então é isso guerreiros olha a oficina aí ó o fachadão o nosso nosso fachadão vermelho incrivelmente vermelho porque eu estou começando este vídeo assim que olha ali é cadê ela tava aqui agora da esquina Ah não tá ali 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 olha lá o Hilux cinza pérola sabe de quem do Marcelo é porque ele falou que ia trazer olha aí tá vendo os negócios que em breve vocês vão saber o que é esse negócio tá vendo chegou com a caminhonete aí e aí não vamos agarrar na orelha dela hoje para fazer uma revitalização vamos ver o seguinte vamos ver ele lá vamos vamos fazer esse react vamos ver o react aqui olha ela aí ó modelo garboso incrivelmente não cinza pérola né cinza pérola e vamos ver aqui olha aí chegou hoje aqui a caminhonete vamos lá vamos ver o react vou até mandar um cinegrafista me gravar aqui e vamos gravar aqui e vamos gravar aqui vamos gravar aqui vamos gravar aqui vai lá sim graçista já gostei da camisa dele gostei da camisa dele vou gostar muito bom poço para vestimenta bola vai esse bom dois anos atuals anos para chegar em vida Você está aproveitando essa menina de pegar esse carro, hein? Dois anos! Pois é, cara! Mas eu estou aqui e vim, graças a Deus! Eu não acredito que estou aqui, cara! Pensa! E aí, gostou da galeré? Não mais! Ele chegou e não estava aqui! Parecia tudo personagem, né? Só vendo o vídeo, né? Deixei que eu peguei o cara aqui e o cara era velho! E estão ali na hora do café, ó! Cheguei na hora certa! Olha lá, vamos pôr café? Olha lá! Todo mundo ali, ó! Guerreiros, você está aqui, ó! Recebendo o Marcelo aqui e fala o seguinte... Depois da vinheta, a gente continua já com o serviço! Chique show! Guerreiros, olha aqui, ó! Antes de começar o vídeo, estamos aqui, ó! Meu relógio quebrou a porcina! Mas é quase 12h da noite, o piloto de avião veio aqui buscar o Marcelo aqui, ó! Olha só! O piloto do Boeing aí! Marcelão, já ganhou o kit, pessoal! Olha aí! Da cabeça, do chaveiro! Caceta, chaveiro, boné! Já fiz... Estou realizado, ó! Show de bola! É isso aí, né? Então, um abraço! Bom demais! Beleza! Olha aí, ó o piloto de avião aí! Bora, bora, bora! Olha o avião dele! Amaroca! Guerreiros, vamos acompanhar o vídeo aí, ó! Zizi Top! Zizi Top! É o nome da caminhonete! Zizi Top! Beleza? Falou, Marcelo! Falou, Marcelo! Boa demais, cara! Guerreiros, aqui ó! Tá tendo treinamento hoje aqui na Águia, mas hoje não deu pra filmar! Olha lá! Treinamento aqui, ó! Chegou mal o cliente! Olha só! O cliente chega nove horas da noite! Bom dia! Agora virou dezembro aqui, tá vendo? Olha a hora que chega aqui o cliente! Vai filmando aqui! Também tá ali! Valeu! Não, não queria, pô! É um treinamento aqui! Tá carregando mais um pouquinho na barata! Não, beleza! Vamos, vamos, vamos resolver! Vai dar banho, o que vai encostar daqui? Não, eu tenho treinamento aqui! Quando eu, o cliente trabalha, eu solto! Mas coloca! O que eu tenho? Mas conta que eu não seria assim! O que eu puder cortar hoje? Vou lá filmar na palestra? É lá na palestra, lá! Quando eu, o cliente, 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 o client Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão. Então, falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Vídeo de sabadão, já vou avisar, é vídeo de sabadão, vocês já viram, não tem como não ser vídeo de sabadão. Vocês viram aí o Marcelão, trouxe a caminhonete aqui. Gente, ele mora em São Paulo, tudo bem, a caminhonete estava chamada dos Guimarães, mas daqui era a volta para São Paulo. Chamada dos Guimarães é uma cidade que fica a 60 quilômetros de Sinop, daqui lá dá seus 500 quilômetros mais ou menos. Viu trazer aqui, conheceu a gente, participou do evento de treinamento que tivemos ontem aqui com o aparelho. Conversou com todo mundo, rapaz, show de bola. E eles, é uma experiência positiva demais, se puderem trazer a sua caminhonete aqui. Positiva demais. E aí vocês viram que eu disse que ela tem bom gosto para roupa, né? Então, deixa eu secar a barriga aqui, ó. Ai, ó. Aí eu falei, vou gravar o vídeo da Zizi Posse. Não. Zizi Top. Zizi Top. Uma banda, uns roqueiros bem barbudão ali. E aí é o nome da caminhonete deles, Zizi Top. E aí eu vou fazer o quê? Vou botar até uma musiquinha do Zizi Top, que é bem style agora. Vou filmar ela e vou botar a musiquinha para ser a trilha sonora que achamos bem style do Zizi Top. Beleza, guerreiros? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer a pré-avaliação dela? Vamos fazer a pré-avaliação? Antes de mais nada, Smitsera, fica tranquilo. Só vai mexer nessa aqui quando terminar a iceberg, beleza? Tranquilo, tranquilo. Ele deixou aí já. Ele aqui deixou aí para a gente ver. Então, vamos fazer aquela pré-avaliação, mas a gente vai começar um sabadão já com carga dobrada. A Hilux Zizi Top. Guerreiros, primeiramente, essa caminhonete, a cor dela é cinza pérola. Foi o lançamento dessa última geração, 2000, 2001. Belíssima cor. Todo mundo chama de prata, mas o nome verdadeiro é cinza pérola, certo? E aí a gente vai ver certinho o orçamento, quanto que fica, quanto que não fica, para ver a possibilidade de pintá-la. E nessa pintura, ele sugeriu para a gente fazer aquela pintura daquele cinza cobalto, basalto. O cinza novo da Volkswagen, um cinza que está na moda, tem no carro da Jeep, Volkswagen, vários carros que tem esse cinza. Esse cinza aí, ó. Vê esse carro aí, ó. Tá vendo? Esse cinza aí. Um cinza militar, sabe? Um cinza da marinha, da força aérea. Mais ou menos isso. Então, ele pensou essa possibilidade. Nisso, a gente fez o quê? Eu vou fazer aqui essa avaliação, guerreiros. Vou apresentar para vocês a Zizi Top. Olha aqui, guerreiros. Olha o detalhe que eu mostrei para ele ontem. O retentor do Virabrequim, dianteiro, estava com vazamento, certo? Estava merejando, olha lá. Nessa viagem de 500 quilômetros, ele acabou de estourar. Olha aí, guerreiros. Chegou até a pingar, ó. Está até pingando, olha aqui. Lembra? Não sei se lembra que eu já falei que vazamento... Você tem que arrumar, porque de uma hora para a outra ele desimberta a vazar? Pois é. Claro, ele já tinha a intenção de trazer para cá, então já trouxe. Beleza? E veio fazer aqui o serviço aqui. Então, ó. Vazou aqui no diferencial dianteiro. Escorreu para lá. Netão, vai tirar o peito de aço, Netão? Claro que eu vou tirar o peito de aço, mas no momento eu vou fazer a avaliação da maneira que a caminhonete chegou aqui, certo? Aí vamos mais aqui, guerreiros. Vamos tirar fora motor, câmbio, diferenciais. Vamos dar aquele geral usar só na caminhonete, certo? Aqui. Eu mostrei para ele ontem, ó. Em algum momento da vida dela estragaram a rosca do motor e colocaram um bujão que não é dela, está vendo? Que bujão aí é 14. Quase certeza que esse cárter terá que ser trocado, né? Vamos tirar fora o motor, não vai deixar um cárter com esse bujão aí merejando, certo, Guilherme? Não tem jeito. Aqui na travessa dianteira, um parafuso do peito de aço, ó. Espanou. Vamos arrumar. Vamos colocar aqui. Terminal de direção está com folga. Olha aí, ó. Está vendo a curva rasgada? Olha lá. Ressecado. Vamos desmontar esses cubos. Fazer aquela revisão geral na roda livre. Essa roda livre do lado de cá ontem, quando a gente chegou, eu rodei e fez aquele barulho de estar semi-ligada. Fez trap. Aquele barulho tradicional de roda livre. Ô, Dentinho, roda esse caminhete. Aliás, depois eu mostro o barulho, Guilherme. Daqui a pouco eu mostro, porque senão eu tenho que tirar o microfone e ele está preso bem na gola aqui, é onde colocar. Daqui a pouco eu mostro o barulho. Só um momento. Aí tem aqui o rolamento do cardan. Vamos fazer a avaliação dele também, ó. Está um pouco rachado. Aqui. Clusetas. Vamos olhar. Cabo do freio de mão. Aliás, cabo de velocímetro do carro original. Esse é paralelo, ó. Está vendo? Paralelo. O coxinho do câmbio, Guilherme, ele colocou e ele falou que tem pouquíssimos quilômetros que ele colocou. Olha como é que ele já sentou. Já arriou. Claro, é paralelo, né? Lá no iceberg, eu vou mostrar para vocês a diferença. Vou mostrar para vocês a diferença aqui, ó. Olha o original. Você olha até pela borracha do original, a porca. A diferença, está vendo? Então, Marcelo, olha o contraste aqui, ó. A iceberg já está na reta final de montagem, né? Olha só o contraste aqui. Vamos deixar a Ziz Top desta maneira, olha aí. Essa frente que ficou top, né, Guilherme? Olha aí. Iceberg. Beleza, Guilherme? Já montou mais a parte interna da iceberg. Então, aqui, ó, e as Ziz Top chegou assim, ó. Vou colocar uma mola nova aqui na Ziz Top. Vou colocar uma mola na traseira. A cor que chegou, ó. Vocês viram a cor, as diferenças, né? Das peças como chegam. Escapamento, ele passou um produto. Um galvanizador frio. Então, a gente só vai limpar ele mesmo. Vamos tirar fora a suspensão, o dianteiro e o traseiro, jogar no chão, né? Amorcedores estão estourados. Tem dois estourados. Os dois lá à direita, ó. Tanto o traseiro quanto o dianteiro. Aí a gente vai fazer já quatro amorcedores novos aí, né? Aqui, ó, o suspiro, ó. O suspiro está quebrado, ó. Está vendo? Eu já vou botar aquele suspiro no modelo da Railway 2021. Com o alugador aqui ligado lá em cima já. Já vamos deixar. Style. Vamos tirar esse tanque fora, que ele reclamou que está vazando um pouco de óleo diesel. Vamos remover esse tanque. Lavar. Com mais que esteja limpo, a gente já dá uma lavada e confere de onde vem esse vazamento. Do gargalo, de onde quer que seja. Remover o câmbio fora. O câmbio foi aberto, ele falou. Mas pediu para a gente desmontar e abrir e olhar de novo. Então, vamos abrir esse câmbio. Vamos olhar folgas, vamos olhar embreagem. E aí, de acordo com o que eu estou fazendo, a gente vai ver certinho qual vai ser o grau de serviço, né? Se vai ser uma revitalização estilo terminadora, se vai ser uma restauração como a iceberg. Entendeu? Ah, a caixa de direção com vazamento. Deixa eu baixar aqui um pouco agora. A caixa de direção com vazamento. Olha só. Olha aí, vazando aqui embaixo e vazando em cima. Olha lá. Aí, guerreiros, aqui não tem como... Ah, troca só um reparinho. Só um... Só um... Um retentorzinho aqui, né, tão... Não, não dá. Tem que tocar o reparo da caixa de direção. Vamos colocar um pitman novo, tá vendo? Esses pitman paralelos não entram direito, ó. A porca fica para fora, ó. Você coloca um original aí, a porca entra para dentro. Não sei se vocês lembram da... Da garbosa. Da iceberg não está apertado ainda, o pitman. Aí, aqui, ó, que eu falei, ó. O morcedor estourado dianteiro, ó. Então, a gente vai dar aquela geral. O pneu está legal pra caramba, está bom de pneu. A roda livre, eu liguei e desliguei ela. Ó, você liga aqui, ó. Está vendo? Está até macio. Olha o barulho que vai fazer. Vou chegar bem pertinho, vou pegar o capital barulho, ó. Esse tech aí. Esse tech fez ontem. Quando ela chegou aqui. Só que eu estava fazendo aquela avaliação sem... Está um pouco duro, mas vamos maciar isso aí. Avaliação sem gravar e aí não deu para mostrar. Esse barulho aí que eu falei que fez ontem. Tech! A caminhonete, Guerreiros, está original. Está trabalhada, certo? Ela foi bem trabalhada antes dessa vida dela. Ah, Guerreiros, outro detalhe, é. Chegou que nem a... A charmosa, ó. Sem parabarro aqui, ó. Aqui não tem parabarro aqui. E não tem os parabarros na traseira também. Olha aí. Sem parabarro na traseira, ó. E sem o suporte, sem nada. Então a gente vai fazer artesanal by águia. Quem revitaliza ganha os parabarros. Não cobro. É... É feito aqui na águia, artesanal. Então não tem aquele acabamento industrial. Mas também é brinde. Entendeu? Aí se você não quiser o da águia, tem que comprar o original. Beleza, Guerreiros? Então os parabarros estão aqui. E aí? A caminhonete é original. Ela está alinhadíssima. Ela não tem nenhum tipo de... Nenhum tipo de... Batida. Ela não foi batida. Tem retoque? Claro que deve ter retoque, sim. Mas não está batida. Você olha... Ela é toda original. Vou mostrar um detalhe ali. Sensacional para vocês aqui. Sensacional. No capô. Vocês vão ver que top. Que legal. Olha só aqui. Ainda tem o adesivo. Toyota usa e recomenda Essos lubrificantes. A Essos já está saindo do Brasil, né? Se a gente for pintar, eu vou falar para ele para a gente proteger esse adesivo aí. Para... Para deixar original. Se a gente for pintar o capô tudo, a gente deixa isso aí sem mexer. Certo? Olha o motor, Guerreiros. Como que chega o motor. Olha como é que ele está agora. Certo? Você tem que olhar. Isso aqui é avaliação. De acordo com o caminhonete chega. E aí, Guerreiros. Vamos tirar esse motor forte. Tirar essas mangueiras. Aí, sabe o que é isso aqui, ó? Sabe o que é esse monte de pinicada ali, ó? De pingo ali, respingada? Água da bateria. E olha aqui, ó. A prova. Trocou o regulador de voltagem. Colocou o original, ó. Geralmente... Não vou dizer que foi o caso que aconteceu aqui. Está vendo o regulador original aqui, ó? Geralmente... Carrega demais, a bateria estoura, joga ácido ali atrás e corrói tudo. Entendeu? O radiador, Guerreiros. Olha aqui. Está com vazamento. Claro, 20 anos de uso. Radiador de Hilux. É calcaria de Aquiles. Mas ele já trouxe junto para a gente colocar o... Já trouxe junto, olha aqui. Tcharam! O Master Cooler. Sim! O Master Cooler. O Sbitzer vai trazer a 3.0 Turbo dele para mexer, né? E aí ele falou, né? Você coloca o original ou o Master Cooler? Aí eu falei, vamos colocar o original. Por quê? Vamos ver o original. Vamos colocar o original daqui naquela e aí ele tem a outra com o Master Cooler. E vamos ver a durabilidade dos dois. A qualidade vai ser a mesma. Eu acredito que por volta de 100 mil quilômetros é bom trocar ambos. Beleza, Guerreiros? Show de bola? Chegou o sofá novo ali. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o sofá novo e essa banqueta que eu mandei arrumar. Eu acho que vou ter que fazer um pix para o tapeceiro ali. Vamos lá mostrar logo? Depois não. Vamos lá agora. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Então nada melhor que você ver a novidade. Olha aqui, ó. Vocês lembram dessa cadeirinha aqui? Quem lembra? Ela era baixinha assim. Silveira, lembra? Você sentou aqui, Silveira? E era fininha? Lembra aí, Jadilson Chaves? Então, agora, olha a altura. Você senta aqui, ó. Tem até um amortecimento caiaba, ó. Ó. Olha ele aí. Olha aqui, Jadilson Chaves, ó. Olha aí. E aquele sofazinho ali? Vocês lembram desse sofazinho vermelho aqui? Que era vermelho? Aí eu falei, agora vai ser incrivelmente cinza. Olha o tapeceiro ali. Vai sair no YouTube, hein? Vai, né? Você não vai cobrar não, né? Então, vou fazer propaganda para você. Hã? Deu aquela preenchida ali nas faias ali? Trocou as madeiras? Ó, ó. Garantir isso aí, mano. Olha aí, Guirreiro. Ficou bom, amigui? Sim. Olha aí. Olha aí, rapaz. Não é que ficou mais firme mesmo? Você viu? Você sentou aqui? Sim, ficou bom. Ficou bom mesmo, hein? Olha aí. Ficou bom, amigui, o sofá? Sim, mas eu gostava mais que ele vermelho. Não, é que a gente dá uma mudada, entendeu? Agora é incrivelmente cinza. Beleza? Então tá bom. Olha aí. Olha aí. Ficou bom, hein? Gostei, hein? Não, fala assim. Olha aí. Show de bola, hein, Guerreiro? Olha só o sofazinho como é que ficou agora. Esse sofazinho aqui é querido, hein? Os clientes sentam nesse sofazinho aqui. Vamos fazer o seguinte, Guerreiros. Rapaz, tá aqui? Eu vou acertar com ele aqui, fazer o PIX aqui. Daqui a pouco a gente retoma lá na caminhonete, beleza? Beleza. Tchau. Retomando o raciocínio. Onde nós paramos mesmo? Nós paramos nos radiadores, não é isso? Então, aí nos bits ela vai ter na Iceberg um Master Cooler e na outra um original. Pra gente ver certinho a durabilidade, o comportamento, tudo. Beleza, Guerreiros? É o preço é o mesmo. Preço é o mesmo. Preço praticamente o mesmo. Aqui na ZZ Top, olha só. As lanternas originais, mas estão rachadas, né? Dá uma dó, né, cara? Toyota, Japão, mas tá rachado, ó. Essas lentes eu vou ter que colocar nova. Senão vai dar aquela presença. Para-choque é aquela equação, né? Para-choque desse aqui, Guerreiros. Traseiro, que você tem que comprar o meio, as borrachas e os dois curvão aqui, ó. Esses dois curvão aqui, ó. Chega a R$8.000. Outra coisa interessante da ZZ Top, olha isso, Guerreiros. Ô, Iota. Vidros originais, inclusive o para-brisa. Sim, olha aqui, o para-brisa. Aí ele falou, vamos trocar, né? Eu falei, cara, eu tenho um cara que pula o para-brisa aqui em Snop. Puliu o da Garbosa, inclusive. O da Garbosa tava igual esse aí. Ele puliu e ficou como vocês tão vendo lá. Eu vou falar pra ver se ele vem pulir esse aqui. Aí a gente tava fazendo a avaliação e eu falei, ó. Aqui, ó. O cara deixou a palheta, ferro com ferro, ó o que que fez aqui na trepidação. Ranhou tudo. Aí ele olhou, não, Netão, é um adesivo. Falei, cara, é mesmo, que vergonha. Aí eu mesmo peguei a unha ontem assim, ó. Eu tô passando a unha aqui, ó lá, ó, ó. Ó lá. Tá vendo o cedo branco ali, ó. Então. É adesivo, ó. É um adesivo que ficou aí. Esse adesivo de controle, alguma coisa. Um adesivo que arrancaram aí. Olha só, Guerreiros. Esse para-brisa tem até aqui aquela etiqueta da Toyota de controle de qualidade, ó. E a pessoa, tem que manter esse para-brisa, não é mesmo? Tem que manter, né? E aqui, claro, ele mesmo. O apresentador MIG aí ajudando a gente nessa avaliação aí, ó. Mas eu gostei do carro cinza. Você gostou do carro cinza? Vamos fazer mais cinza. Cinza da cor do sofá. O que que você acha? É, tem que ter o carro do sofá. Mas sabe que uma coisa? Eu gosto de cinza e preto e... Vamos ver. Eu acho que azul e... Amarelo. Mas você falou do sofá que fica vermelho? Você gosta de vermelho? Mas acho que mais ou menos. Não sei. Acho que sim. Cinza é a cor mais top, né? Vermelho? A cinza. É. O dedé gosta da cor cinza. Mais top. É, eu também gosto da cinza. Mas acho que eu também gosto de amarelo, de azul e de vermelho e de preto. Ah, então tá bom. Então, guerreiros, tá aqui o apresentador aqui, ó. Mostrando a camisa. Certo? Retrovisores. Musashi, né? É... Murakami, guerreiros. Marca Murakami. Então, ó. Esse aqui é a Toyota do Japão. Se você achar uma peça de reposição da marca Murakami, você pode comprar. Entendeu? Que aí você vai comprar a linha original, linha de montagem. Certo? Deixa eu ver aqui essas lanternas dianteiras, as lentes dianteiras. Essa sai dianteira aqui, eu falei com ele. Tá muito empenada, descentralizada. Vamos colocar uma nova aqui. Olha lá. O apresentador vai mostrar o que ele tá vendo, ó. Tá vendo ali um cisco, galera. Ali, ó. Guerreiros, ó. Tá vendo ali, ó. Tá vendo ali, ó. Eu sei que seus troleiros, né? Olha aí, guerreiros. Então, Toyota. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Um... Vem aqui, ó. É... Vem aqui. Então, essas marcas importadas, quando eu falo, é pra você ficar sabendo. Se você achar uma peça de reposição nessas marcas, vai ter a qualidade de linha de montagem de Toyota. Beleza? Esse aqui também é original, olha lá. Olha lá. Murakami Japan. Show de bola. Vamos passar aqui um... Um polidor de metade nesse cromado aí. Dentro a gente vai fazer um... Ele colocou essa capa aqui, ó. Esse... Essa capa plástica aqui do nosso alho. Trouxe mais uns parafusos que ele tirou ali. Olha aqui, ó. Vamos dar um talento. Capa cinza. Então, a cor do veículo é quase essa aqui, guerreiros, ó. É essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, não é isso? Cor do cinza ou essa? Tá. Esse que eu botei na tela aí. Vem, Mico. Deixa eu fechar essa porta aí. Aí, essas fechaduras, né, guerreiros? Essas caminhonetes com 20 e poucos anos de uso. As fechaduras estão começando a abrir o brico, né? Essa fechaduras da novela, ó. Essa aqui tá bem folgada. Então, tem que mexer. Ah, Netão. E a quilometragem, Netão? Guerreiros, é a revisão de... 300... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha lá. 330 mil quilômetros. 330 mil quilômetros. Enganchou ali? Olha, enganchou, olha só. Mas já comprei um microfone novo, tá? Você manda... Acho que em breve estará aí. Enganchou aonde aqui, hein? Aqui? Pronto. Pronto, guerreiros. Pronto. Então, que vocês estão vendo? A caminhonete tá original. Uma coisa que também evidencia a originalidade é aquele vinco na porta ali, ó. Onde tá bem, meu dedo aqui, ó. Tá vendo? Aquele vinco na porta ali, ó. Olha lá. Ele vem de lá e... E ele acaba bem no meio da porta, ó. Ó, bem no meio da porta. Bom gosto, incrível, né? Foi pintada por quê? Aquele Hilux 2.8 que era pra ter aqui, não tá aqui, ó. Tá vendo? Então teve um retoque aqui. Nesse paralama. Inclusive, eu tô terminando o vídeo-guia de compra de modelo garboso. Embora seja usando um modelo garboso, as dicas ali servem pra qualquer caminhonete. Vocês querem esse vídeo? Fala aí se vocês querem esse vídeo pra me terminar ele. Que eu vou pôr em linha de produção aí. O guia de compra do modelo garboso. Já gravei, tem que editar agora. Tô fazendo uma transição diferente pra ver se vai ficar bem legal. Fiz uma forma diferente de gravar. Enfim. Vê aí. Fala aí do que vocês querem guia de compra. Escreve nos comentários. Guia de compra aí. Guia. Escreve guia. Tem que ter 30 guias que eu boto no ar, então, o vídeo do guia de compra. Beleza? Olha lá. Aí você olha na porta aqui, ó. Na outra porta. Também você vê o vinco, ó. Consegue ver ele aqui, ó. Ele passando aqui. Ele vem aqui, ó. Vai aqui, ó. Na ponta do meu dedo. Aí ele acaba aqui, ó. Então, originalidade. Passou a caneta, né, então? Ah, não passei, né? Já não precisa mais passar. Não é isso? Aqui também tá faltando o Railux 2.8, né? Que vai aqui. Igual da garbosa, vocês sabem, né? No guia de compra eu mostro todos esses detalhes. Por isso que eu lembrei do guia de compra. Tampa traseira. Aquela folga tradicional. Só que esse aqui tá... Tem rachadura aqui, ó. Ó. Tem uma rachadura aqui. Tem rachadura aqui. Tem que mandar recuperar. Tá vendo? Então, vamos fazer... Vamos dar aquele talento na tampa traseira. Vamos colocar os estribos. Modelo garboso. Estilo garboso. Que a gente vai colocar eles pretos. Em surfilme. Vamos desmontar toda a caminhonete, gente. Deixá-la nos chassis. Mas como eu falei, antes eu preciso ter que dar a iceberg. A iceberg já caminhou ali. Você vê que já caminhou. Já montou mais algumas coisas lá dentro, ó. Faz de painel, de mangueira, mento, ali por fora. Já montou bastante coisa. É porque o que eu tô falando pra vocês... É um serviço aqui. Esse aqui é meticuloso, né, gente? Isso aqui. Montagem. Vocês viram isso aqui? Já mostrei. Vou mostrar de novo. Olha o capricho do protocolo águia. Coloca um estopo. E não é uma não, tá? Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dobra no pano pra não arranhar o chassis, tá? Olha lá. Bastante amontoar de pano. Pra o braço do elevador não arranhar o chassis. Beleza, guerreiros? Olha aí. Parafusou os coxinhos de cabine. Olha só. Que coisa linda. Olha esse detalhe do parafuso molejo. Olha aí. Show de bola, guerreiros. Nota 10, né? Então é isso aí, ó. Nota 10 aqui. Como eu falei pra vocês, a ciberga não tá apertada ainda. Vai apertar certinho. Vai terminar assim a montagem. Não me cobre nada ainda até terminar a montagem, beleza? Não me cobre. Não me cobre nada. Não faço nem uma cobrança ainda. Deixa terminar. Olha aí. Variante. Vocês gostam de variante? Jeta variante fazendo freio do guerreiro. O cliente ligou. Ah, meu carro variante, não sei o quê. TSI, motor não sei das quantas. Traz aí, traz aí, traz aí. Sou fã de vocês e... Enfim. Aí, guerreiros. Tamo junto, né? Outro detalhe. Olha aqui. O protetor de caçamba também é novo. Olha aqui. Style. O protetor de caçamba também é novo. Apaga esse novo aí. Original de fábrica. Acessório original. Olha lá. Aquele Toyota lá. Aquele Toyota lá denuncia, evidencia que é original de fábrica. Que é aquele... Esse protetor de caçamba aqui. Beleza? Nota 10, não é isso? Então tá aí, guerreiros. Ah, Zizi Top. 330 mil quilômetros. 2 mil, 2 mil e 2. Vamos começar. Assim que tiver montado esse berg. Ou no mínimo esse berg estiver já bem na reta final. Só na fase de testes. A gente começa a agarrar na ureia dessa aqui. Até porque tá vindo um SW4 também. 99, 2 mil. Dá pra choque largo então. Ah, ainda bem que eu lembrei. Guerreiros, revitalização esse ano não pegaremos março. Netão. Não, não tem netão. Nós estamos no meio de março. Já tem duas. Tem que terminar. Duas e meia. Tem que terminar a ciberg. Não dá pra fazer. Aí tem as duas. Revitalização eu tô dizendo, guerreiros. Agora revisões normais. A revisão. Ok. Revisão é revisão. Revitalização não dá. Beleza? Não dá. Já tá cheio a revitalização. Teremos... Em breve vocês vão ter uma novidade aí que vai ser legal pra caramba. Aí vai dar pra nós pegar mais revitalizações por ano. Beleza? Mas então esse ano aqui já tá... A agenda já completou de revitalizações. Os vidros, como eu falei pra vocês, são originais. Todos eles. E aí tem que ver certinho se a gente consegue polir eles, ver alguma coisa pra dar uma melhorada. Se der pra polir vai ser nota 10. Se der pra polir será ok polir esse vidro. Com o adesivo aqui. Eu tava... Alguma coisa que eu não entendi. Esse adesivo parece que é original. Lembra que eu falei pra vocês que o tamanho certo é esse aí, ó. Esse é o tamanho certo. Aí naquela Hilux. A Hilux da... Do guia de compra. Eu comprei o original e vi aquele grandão. Por quê? Eu não sei. Mas é original aquele adesivo. Agora o SR5 vai bem no cantinho ali. Essa não tem, ó. Não sei o que aconteceu. Aí colocaram esse aqui e não tem. Porque esse aqui tá aguentando aqui. Bom, se bem que eu não sei se... Pode ser um plotter também, né? Alguém colocou um plotter depois. Mas enfim. Vamos... Quando fizer todo esse serviço vamos colocar esses adesivos novamente no lugar. Essa lente não tá rachada, ó. Mas tá bem queimada. Tem aqui um trinco aqui. Parece um risco aqui, ó. Então eu achei lente. Lente, farol e lente. Essas coisas. Vamos colocar, trocar, né? Dá uma presença muito... Muito show de bola. Pintura tá queimada. Vocês tão vendo a pintura dela tá bem queimada. Por isso que tamo repensando seriamente em pintar ela, ó. Entendeu? Olha aí. Aí já tá aqui. Aí você fala, poxa, chega lá. Aí você começa a ficar agoniado olhando pra essa mancha queimada aqui, ó. Você começa a ficar agoniado. O Marcelo já viu o jeito dele. Ele vai começar a ficar agoniado. Ele vai falar, por que eu não pintei logo? Então vamos acabar pintando sim. O que você tá comendo? Chocolate. Mas você comeu, fala pessoal. Hoje no almoço você comeu macarrão com amôndega. Fala pessoal. Macarrão com amôndega. Eu comi macarrão com amôndega hoje. E fala que ontem você comeu arroz, feijão, bife, farinha e batata palha. Conta aí. Ontem eu comi arroz, feijão e bife, que é uma carne, né? E batata palha e farinha. Viu, Guilherme? É assim. Mais um detalhe interessante aqui nessa caminhonete. Olha só. Aquele edifício diesel original grudado aqui ainda. E o batentezinho, ó. O batentezinho, ó. O teta de mosquito aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Um já caiu. Mas esse aqui é original, Guilherme. É original esse aqui, ó. Sensacional, né? Sensacional. Claro, eu não sei se está há 20 e poucos anos aqui. Mas é original. Pode ter sido colocado. Quem colocou, colocou original. Show de bola? Quando a gente diz que é original, não estou dizendo que está aí nessa quilometragem. Essa porta traseira, como sempre, está boa, né? Porque é que, digamos, é a que fecha, que abre menos. Abre e fecha menos. Então ela fica sempre melhor. Agora do motorista. O motorista é campeã de, obviamente, né? É campeã de folga aí, ó. É, tem que dar aquela... Que ele confere. Aí vamos desmontar tudo. Alavanca, painel, limpeza. Revisão. E ela está com... Olha o outro detalhe aqui, ó. Ela está com aquele manual original, ó. Eu vou ver com o Marcelo se ele quer o original ou se ele quer o da Águia. O nosso verde é mais style, né? Isso nós ganhamos da Toyota, não ganhamos? O nosso verde é mais style. Então, guerreiro, desta maneira, a gente encerra a avaliação da camionete. Foi assim que ela chegou aqui. Vamos colocar uma bateria Eliar. Já foi combinado. Vamos colocar uma bateria Eliar aqui. E... E dá aquela geral. Trocar a correia dentada. Fala aí, migo. Ó, eu sou um consertor. Seu consertor. Seu consertor? Vai, conserta essa camionete aí, Titor. Faz a revitalização dela. Então, guerreiro, já começou o serviço, ó. Aqui não enrola não. Miguel já começou o serviço aí. Vocês viram. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos acompanhar a participação especial. Deixa eu ver se o... Hum... Eu tô falando que a Rallyu dos Inquivelmente Cinza veio hoje aqui. E eu não vi se o Tiago já me mandou o vídeo dessa semana dela. Faz o seguinte. Eu vou conferir o vídeo. Se chegou, eu coloco lá na aba perguntas. Beleza? Larga daqui a pouco, vamos começar as perguntas. Então, vem aqui, migo. Beleza, logo, logo a gente vai começar as perguntas. Vem aqui, vamos lá. Vira aqui. Deixa eu limpar aqui. Tem um pedaço de pão aqui. Pronto. Desta maneira, vamos encerrar o vídeo da avaliação da Zizi Top. Mas vamos começar agora o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão. E ao mecânico Big. Tinha um bicho aqui voando ali, ó. Ele ali. Tinha um bicho? Voando aqui, ó. Ele, ele. Voando aqui daí. Não te pegou não? Ele pegou aqui, ó. Para não, Sérgio. Chegou mais um sabadão. Sabadão. E vamos começar mais um pergunte ao mecânico Netão. E ao mecânico Big. Nós falamos que tem vídeo. E fala pra eles que domingo tem vídeo. Muito bem, guerreiros. Amanhã, mais um vídeo da série Manuais. Nissan Frontier. Nissan Frontier. Show de bola. Guerreiros, vamos lá. Vídeo de sabadão. Você quer aparecer aqui no canal? Você quer aparecer? Então, você manda um vídeo da sua caminhonete. Se possível, o ideal é você mandar um vídeo gravado na horizontal. Você pega o celular, grava deitado. Se você gravar de pé, vai ficar aquelas duas tarjas pretas no lado do vídeo. Beleza? Então, pra colocar na internet, no YouTube, o ideal é gravar na horizontal. Vamos começar aqui com o Ismael. Dá uma olhada aqui, guerreiros. Assiste o vídeo dele aí. Se inscreva no canal. Vocês viram essas garbosas repiando aí? Lá no Maranhão. E o Júnior Soares também, também é do Maranhão. Dá uma olhada aqui. Agora, essa que a gente viu primeiro, do Ismael, de Maranhão. Agora, vídeos do Júnior Soares. Olha aí. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Olha a caminhonete dele aí. Olha essa garbosa dele aí, ó. Garbosa, cabine simples, style, preparada para turismo, tá vendo? Lá nos lençóis maranhenses. Eu acho que os dois são da mesma região, inclusive. E olha aqui, olha o vídeo dele aí. Olha só. A garbosa nadona aí. Na praia? A garbosa nadona aí. 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 E aí Vocês viram aí, guerreiros? Passou pela água! Vocês viram aí, guerreiros? Passou pela água! É isso aí, como disse o Migue. Você viu o Júlio Soares aí arrepiando? Domingo passado nós perguntamos pro Regis Couto. Regis, a S10, 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 ativa a moda anfíbio? Aí ele não sabe responder. Ele falou assim pra mim, Netão, eu não sei responder a moda anfíbio, mas eu sei responder que o Creta tem moda anfíbio. Olha o Creta dele aí no alagado, guerreiros. E aí Tchau! 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 Tchau Tchau! Tchau Tchau Tchau! o vídeo que eu gravei dela sujona aqui na oficina vai ser agora o sabadão já virou tradição participação da Hilux incrivelmente suja não incrivelmente cinza Olha aí e ela no seu habitat natural aí guerreiros vindo dos trechos aí olha só aquele dia ela vem a tarde limpinha né e agora falei passa aqui sujona tem um vídeo algum vídeo novo então convidou dela manda uma linha aí olha aí aí guerreiros e olha lá E aí tá vendo olha como é que ela chegou aí olha aí e aí criou mente cinza está nesse exato momento com 19 mil quilômetros muito bem rodados olha o vídeo que o Diagão vai mandar aí olha o vídeo que vai mandar para mim aí dessa semana E aí E aí E aí show de bola né já é tradição já traz afirmar em cima do teto olha aí já é tradição a participação da Rai Lugos incrivelmente vermelha é isso aí a gente viu de vermelha incrivelmente cinza e se ele não me mandou e o vídeo não apareceu é porque vai ser na semana que vem o vídeo da Rai Lugos incrivelmente cinza show de bola muito bem agora sim vamos começar as perguntas o Bruno hashtag pergunte a mecânico Netão Netão tem uma Triton 3.2 diesel 2011 e roda em torno de 600 quilômetros por semana na pista uso somente óleo motor 15 motu 15w40 e faça troca do óleo com 10 mil quilômetros posso manter essa quilometragem ou devo diminuir o Bruno o óleo motor é de altíssima qualidade né cara a gente sabe disso eu falo para vocês olhos que eu falo que são os bagual de tropa motor mobil Repsol essas três marcas de óleo qualidade indiscutível esse essa sua caminhonete eu sugeriria que você usasse o 10w40 da própria motu semisintético pode manter os 10 mil quilômetros mas muda o óleo coloco 10w40 semisintético beleza que da motu tem para motor diesel tem que eu já usei aqui acho que no começo do canal tinha os tambor motor por aí não tinha então usava óleo motor 10w40 neles era sintético semisintético tá guerras mas eu sei que tem os dois se eu não me engano show de bola show de bola cedric soares netão tá virando redundância falar da qualidade do serviço da águia 4x4 no caso do serviço da rai luke iceberg vou resumir assim excelente o cedric soares guerreiros muito obrigado cedric tamo junto o cedric ele é da turma do dimas e ele tá semana inteira querendo provar que a rai luke não presta mais e quer provar e eu não sei o que aconteceu com ele não aí ele fez um monte de comentário lá de sábado passado que eu disse para ele que a rai luke tem alta performance agora 200 cavalos durabilidade emissões e tudo mais certo aí falou não mas antigamente essa que estragou aqui essa que tá trocando motor aí é 177 cavalos e tudo então esse motor ele é o mesmo dessa mudança cavalo só que um novo gerenciamento novo remap tem até um vídeo que eu fui gravar na concessionária e não é isso que tá aí no canal esse vídeo aqui ó esse vídeo aqui ó e aí esse vídeo aí ó eu mostro lá a diferença e vejo que até a turbina se eu não me engano no olho é maior né vamos esperar rai luke incrívelmente cinza e se ela tiver um dia que vamos ver se tem uma as duas para lá da lá assim dá uma conferida no motor aí você tem que falou tal não você tem que realmente o motor 4n que é 4n 15 não o motor 4m 41 e o motor 1k de 1k de da toyota da linha cadê né que é o bloco que vem da sw4 aquele bloco que eles vieram da sw4 antiga 10.0 mesmo bloco botei tinha dois tinha um motor de rai luke de sw4 aqui ali no desmontado é o mesmo bloco eu peguei as peças da 2015 e montei no bloco bomba d'água bomba de óleo o eixo balanceiro deu certinho o bloco é mesmo que eu testei aqui e aí guerreiros então esses motores eles vão se evoluindo e esse motor novo de 200 cavalos é o mesmo dessa outra da rai luke 1gd é o mesmo motor com o novo gerenciamento e tudo aí o que acontece peraí deixa eu explicar aqui agora aí o que acontece os 10 guerreiros esses motores eles realmente não tem uma qualidade a ser reconhecida ainda não assegurada reconhecida o 4n 15 não é não é como é que fala corporativo da minha parte estou sendo imparcial o 4n 15 já deu problema sério de motor vazamento de água no cabeçote superaquecimento derreter pescador de óleo do motor furo do cabeçote no pé do bico ali da problema de da problema de corrosão no cabeçote ou seja o 4n 15 está dando bem a sério o esse aí da rai luke está batendo o motor verdade mas até agora a gente tá falando de caminhonete com manutenções precárias essa 15 aqui da pentei né as três primeiras são as três principais que eu indico você fazer até na autorizada nenhuma das três foi obedecido quilometragem e o óleo sempre trocado de maneira incorreta com 15w40 então assim é o cedric quer colocar quer diminuir a rai luke seu cinto né mas não não é cara esse motor não tá igual daqui da um cadeia não não tá não tá da até 2015 não não é igual vocês viram rai luke vocês em breve terá o vídeo daquela rai luke militarmente cinza entendeu aquela que a ponta de chuva se eu voando naquele vídeo você vai ver o que que um rai luke motor não cadeia é capaz de fazer e aguentar aquela dúvida do filtro de ar mais sujo do mundo então é mas o fato dessas caminhonetes demandarem uma uma manutenção específica ainda não tirou a durabilidade eu só falo que é a bicho bicho já mostrou superaquecimento e outras coisas já que tem que eu tô sabendo mas eu não posso filmar porque tá fazendo a garantia e tudo mais show de bola a de segunda-feira vocês viram é problema de cara eu ainda coloco assim não é garantia não tem como guerreiro não tem como ser garantia pegar um arame é agente externo é mau uso não tem isso não é defeito de fabricação garantia é relacionado a defeito de fabricação e daquela rai luke que ficou com a flange rai luke tritão 4n15 trocou a frente na semana não é defeito de fabricação é o de fernandes netão as triton nova acima de 21 mudou o óleo de novo agora é só 530 a ser 3 ou 4 deve ser né por causa do dpf que está vindo a partir do 21 então o dpf já vinha antes né o helder não vinha antes ou foi agora 21 vou até me informar sobre isso tá falando em filtro dpf amanhã no vídeo da nissan tem um tópico especialíssimo sobre filtro dpf no vídeo da nissan do manual da nissan como eu falo no vídeo é universal praticamente então essas informações detalhadas estarão lá é exatamente que você tem que ter um vídeo um tem que ter um um óleo que 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 seja compatível com dpf beleza o 530 universal nessas caminhonetes eu diria que o ideal ser o 540 tá bom Isaías Pereira hashtag pergunte mecânico netão tem um raio luke srx 2017 que dá um desgaste acelerado das pastinhas de freio somente as que fica no lado interno do conjunto as do lado de fora estão meia-vida ambos os lados o que pode ser valeu Isaías caro ralho 17 srx cara dando esse tipo de problema manda checar a parte de reparo da pinça vez não tem algum emperrado um pistão que se rompeu alguma coisa a neta tudo livre os os pistão tá macio dá uma desmonta dá uma lavada e confere beleza lava com fluido de freio daquela o confere em reparo de pinça é difícil eu te falar principalmente que os dois lados então não vai ser muito difícil e flexível de freio eu diria que reparo da pinça ou até mesmo uma contaminação no fluido de freio então troca o fluido de freio e troca o reparo da pinça compra o original reparo da pinça que não é caro o Yuri Potzer né não recomendo colocar mais que oito litros no motor da Triton ela coloca fora todo excesso pelo suspiro e enxaca a turbina e eles concordam com Yuri no vídeo da Triton segundo manual domingo passado esse vídeo aqui ó esse vídeo aqui miguel eu falo que no manual diz que é oito ponto três litros né tá no manual mas a prática recomenda isso não passa de 8 litros eu colocaria 7.8 litros na minha se eu tivesse uma Triton coloquei 7.8 litros colocar a menos no máximo sempre sempre como eu faço com a garbosa seja acompanhar aí tá certinho ele tá não é para colocar oito ponto três e no no manual da raios eu já falei é uma série então você tem que acompanhar eu falei lá você começa com menos óleo e corrija o nível eu disse lá no primeiro manual por favor vamos vamos seguir a série se é sério é sério vai virar Jário Costa hashtag pergunte ao mecânico Netão boa tarde então parabéns pelo vídeo pergunta você mencionou no vídeo pré-aquecimento do motor nos atuais motores a diesel ainda é necessário pré-aquecer se sim e que situações deve o motor ser pré-aquecido Jário sim tem que ser crescido todas as vezes que você for sair com o veículo todas as vezes amanhã no vídeo da Nissan tem fala sobre isso aqui que eu ensino para vocês confirme da manhã mas respondendo a sua pergunta hoje tem sim vai sair vai lá já falei para vocês vai sair vai lá na caminhonete da partida já olhou água e olho da partida deixa funcionando volta em casa calça meia calça sapato tomo café também já rádio patroa sai da tchau para as crianças cinco minutos terminou depois você entra tá show de bola beleza a gente a caminhonete tem o seu fascismo a caminhonete esquenta não então se como é que tem problema de arrefecimento não venha pegar minhas recomendações e e transformar seus problemas pessoais de em regra geral não é um problema pessoal do problema particular então não pode se virar regra geral a regra geral que o ideal é pré-aquecer o motor e repito amanhã no vídeo da Nissan vocês vão ver aqui que colabora que sustenta a minha indicação show de bola Jairo e eu quero falar uma coisa eu não falei então fala vai lá e guerreiros perdi que o brinquedo aqui no fundo do mar calma que eu vou lá mergulhar procurar a gente tem que ser igual criança né o Miguel nesse exato momento que tá no mar tá no mar esse exato momento ele procurando brinquedo ele que afundou João Santinon vídeo top né tá fazendo a conta para quem trabalha com agricultura em 2001 meu pai comprou umas 10 zero na época a caminhonete custou pouco mais de duzentos dois mil sacos de soja em valores de hoje dois mil sacos de soja seria em torno de quatrocentos seis mil reais ou seja compra qualquer uma das caminhonetes médias de hoje e ainda sobra um bom dinheiro você vai ter os quatro de pneu BF chipar e botar um monte de acessório verdade já João top sua observação cara top gente eu não vou puxar não tô fazendo sardinha de ninguém aqui para político nenhum porque eu enfim não é o caso mas vou dizer para você o seguinte que não cai na narrativa da imprensa pelo amor de Deus gente é tão fácil com a internet pega o o o salário mínimo dia dez anos atrás fala de 2008 14 anos atrás 2008 quanto era o salário mínimo x qual o valor da gasolina naquele ano y divide um pelo outro ver quantos litros de óleo de gasolina comprariam o salário do mim daquela época e faz a mesma conta com o salário mínimo de hoje a gente estão fazendo está sendo criada uma narrativa de inflação e outra coisa a gente não é culpa de fulano Beltrano a gente acaba de sair de uma de uma pandemia que nem saiu ainda aí em seguida começa uma guerra na sequência a China já anuncia novos lockdown lá aí você já já deu nesse lockdown da China e já deu né né quem lembra umas festas que fizeram lá em pleno lockdown a gente vai trabalhar o mundo inteiro em festa e enfim não posso falar essas palavras que não o YouTube pode até e vamos guerreiros vamos ajudar a comprar o microfone sem fio então já comprei já comprei vamos ajudar agora vamos ajudar como vamos ajudar a pagar o meu que foi sem fio você vira até o representador mim achou aqui no meu fio o fio o fio o fio falando em um fio você assistiu o Carlos de oficina de quinta-feira fala a verdade aquele não foi sensacional hoje será aquele vídeo lá não chega um milhão de views não sabe qual vídeo nosso vai chegar um milhão de views em você não pode ser um caso de oficina não tem problema fala a verdade eu tava inspirado não tava a vocês querem mais história do do deixe que eu chuto quer saber mais então pede aí nos comentários lá do vídeo ou nesse aqui também pode ser o José Galego se fosse Toyota o difícil teria comido o arame com só o grosso e aí eu fiz esse hashtag cadê o Dimas quem não entendeu a Triton dessa semana segunda-feira passada era um um arame enganchou no retentor assim acabou com tudo ali que estragou a flange estragou retentor deu uma trunchada aí o Zé Galego que é toyoteiro nato convicto falou que se fosse com a Hilux o arame seria piano fino e ia pular no primeiro Renegade que visse né Zé Galego o Geraldo nunca mais vai dar carteirada em ninguém nunca mais você sabe que é carteirada né é quando o cara chega em banca aqui você sabe o que a gente tá falando entendeu isso é carteirada Márcio Leandro de Paula né tão bom dia sou o Márcio de quatro Marcos minha raios que tá borbulhando reservatório de água tem perigo de andar nela até eu conseguir fazer a toca da junto cabeçote Márcio você vê esse vídeo de hoje que eu mostrei para vocês tava merejando o o o retentor do virabre aqui dianteiro da raios Zizitop Zizitop não é Zizipós Zizitop acabou 500 quilômetros aqui vou ficar mexendo vou ficar não vou ficar mexendo em você também não é bom ficar mexendo Vivo tá mexendo também e aí você viu nesse vídeo 500 esse percurso de 500 quilômetros acabou de estourar cara vai arrumar o mais rápido possível eu não posso falar para você andar eu digo para você não andar você pode perder o motor pode dar um calço hidráulico pode quebrar um virabrequim quebrar um pistão quebrar um bloco se entra água dentro da câmera de combustão enfim cara eu não posso eu não tô vendo a caminhonete Deus Deus o livre mas defeito não pode ficar defeito só piora e fica bem mais caro quanto mais tempo você deixa ele lá Maria Francisca base Ribeiro Bom dia Neto minha caminhonete Hilux e ano 2011 eu posso usar de S10 Maria Francisca poder pode mas o da sua caminhonete é o S500 mas se na sua cidade tiver difícil de achar você viu aquele vídeo na Rio 2007 que a gente instalou o pré-filtro da Hilux 2012 de antes então nosso bombista falou coloca o filtro lá então diria o seguinte tira o tanque lava o tanque troca os filtros dá uma higienizada dá uma higienizada no sistema de alimentação da sua caminhonete coloca aquele filtro lá mais e passou a usar o S10 Beleza mas evita misturar os dois lá no tanque o ideal é você usar o que tiver lá se for S500 até acabar e põe o S10 se já tiver usando esse 10 continua Ah Netão deu problema na bomba e bico aí é problema como sempre digo Dona Maria com todo perdão da resposta mas o lombo é sendo do dono que é do veículo e aí com o dono do posto tá eu não tô vendo o óleo tá sendo colocado não tô vendo a caminhonete eu só tô dando um óleo aqui mas sua caminhonete indicado usar o S500 dada a dificuldade de achar o S10 temos que fazer essas adaptações e eu colocaria um 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 uma da o Max S10 é em cada abastecida o que eu pegar aqui e o Max S10 aqui ó falei tudo anda bem com o bardal tudo anda bem com o bardal esse é verdadeiro verde isso aí guerreiros então pega nesse aqui divide em quatro e coloca a cada parte cada parte se põe na tanqueada o Otávio Silva hashtag pergunte mecânico Netão Oi gostaria de saber se é normal a Toyota Hilux 2004 3.0 aspiradas motor 5L semi garbosa serem lentas para subserras se a tempo do trabalho pode ficar na faixa de 95 graus normal eu até tinha uma anda pouco mesmo e é top na de serra exato Vitor Fernandes respondeu para ele aí guerreiros Otávio sim cara eu falei para você na viagem especial garbosa chegou não teve lugar de eu botar terceira para subir uma serra tudo bem carregado cinco pessoas bagagem enfim mas é normal 95 graus eu diria você dá uma olhada no radiador radiador de Hilux é o carcanhar de Aquiles vocês viram aí na Zizi top beleza guerreiros é normal show de bola você não vai ter melhora tudo bem eu posso contar Paulo Hever tá escrito Hever Paulo boa noite não boa tarde a minha fiz o motor agora presente o mesmo asamento meia que não colocou essa peça Pergunta se alguém tem pra vender, grato É, Guerreiros, muita gente tá perguntando Aquele defletor Do Vila Brequim traseiro Da L200 Sport, motor 456 Que ninguém coloca no lugar de volta Não tem pra vender, tá em falta no Brasil Nessa caminhonete aí Que eu gravei o vídeo Eu consegui um em Fortaleza E um no Rio de Janeiro E aí eu liguei em Fortaleza lá E liguei pro... não, em Pernambuco Pernambuco eu liguei pro compadre, pro Elton Mendes Fez ir lá comprar pra mim e me despachar Que o cara da consulta não queria despachar Aí eu falei, eu vou depostar o dia pra vocês, vocês vão lá, compram E põem o correio pra mim aqui Eles iam fazer isso, mas aí o cliente conseguiu comprar no Rio de Janeiro E mandou, eram os últimos dois do Brasil Os últimos dois Então, eu não sei, eu vou tentar providenciar essa peça aí Guerreiros, mas tá difícil Beleza? Paulo Roberto Ah, ô netão, aquele abraço, você é o cara muito competente Manda um abraço pro meu filho Otávio, ele não perde seus vídeos Aquele abraço, Otávio Tamo junto, cara Dá like no vídeo Se inscreve no canal E garra na orelha do seu pai agora Vai lá, dá uma agarrada Pula nele e garra na orelha dele assim, ó Beleza? Valeu, Otávio Valeu, família Um abraço aí Deus abençoe Pedro Henrique Mas não esquece do like Vocês estão esquecendo do like Vocês pedem um abraço Mas estão dando like, eu acho, hein? Paulo Moreira Hashtag Pergunte Netão Parabéns pelo bom trabalho Moro em Manaus Onde a temperatura média é de 30 graus Tem uma Pagira Esportes 2007 Automática Que trabalha com o motor bem quente Por isso você te levava a termostática E trave a polia viscosa Isso pode trazer algum problema pro motor? Paulo, esses motores da Mitsubishi aí, cara São problemáticos demais, cara Você fez a medida paliativa que todo mundo faz Travar a hélice e remover a volta termostática Problema, o motor já é problemático por natureza Você pode ficar tranquilo Você tá tirando a Mitsubishi? Não O Dimas Godoy O nosso estandarte da Mitsubishi Falou que ele é tritonzeiro Ele tá fora da motor 456 Porque passou raiva demais O Cedric Soares Ele tenta sempre colocar a Hilux Junto com a Mitsubishi ali Mas não consegue Ele também sabe que esse motor é ruim Então, Paulo Moreira O motor é ruim, cara Não tem como eu falar uma palavra não Então, veja bem Se você colocar um óleo destilado No alto monte do Himalaia Às 0 horas e 47 minutos No trópico de Capricórnio Quando o cometa Halley passou O Nibiru jogou sua cauda cósmica E destilaram um óleo especial Uma água cósmica espacial Para colocar nesse radiador Com fluidos da baba do Pigmeu sem asa Cara Não adianta Não adianta Colocar esses produtos aí Tem esse tipo da Bardal O Redcool Que ele aguentou 150 graus Sem evoluir Sem ferver Será que ele resolveria? É uma tentativa É uma medida paliativa Mas o motor esquenta mesmo Não vai trazer problema nenhum Do que o motor já tem Essa é a palavra Agora o original Você sabe É polívia viscosa Com a aula termostática Mas ninguém usa Ninguém Desconheço Sem falar na correia dentada Pequena Guerreiros Que todo mundo tira Quantos aqui Quantos motores Deu problema O cara quer que ela Correia e rebentar E fazer um regaço no motor Lá no começo do canal Quantos? Mas quantos? Também se tira Beleza? Se isola Aquelas correias pequenas Que ela tem duas Correia dentada 4D56 Rodrigo Fontanha Hashtag Pergunte Mecânico Netão Netão Sou de São José São José Do Vale do Rio Preto Interior do Rio de Janeiro E tenho Mais 10 2004 Executivo Diz o turbo Motor Entreculo MWM Gosto muito dela Por sinal Estou com um problema Decorrente com ela E aqui na minha região Não estou encontrando Quem resolva Roda traseira Lá de esquerdo Já toquei 6 retentores Em 6 meses E continua vazando E fazendo aquela lambança Já fiz de tudo Só não fiz ainda Mas estou quase fazendo E acionando seguro E levando aí para vocês Fazer aquele protocolo águia Pode me dar uma dica Do que pode ser Ou pode estar acontecendo Desde já Desde já agradeço Aquele abraço Rodrigo, cara Você está trocando kit Da ponta de eixo traseira Ou só o rolamento Porque pode ser Ou só o retentor Pode ser o problema No rolamento Você viu aquele vídeo Da Halu Que escreveu mente vermelha O último Que trocou o kit Então Troca aquele kit lá Às vezes troca só o retentor Está dando problema O fogo está no rolamento Naquele guarda-pó interno Tem esses kits Da ponta de eixo traseira Para vender Mas compre na agência Porque tem Falsificado vendendo Em mercado Comprei um falsificado Guerreiros Por que me pareça E na internet E na internet Então Aí é Barca furada Comprar Em site de anúncio Vai na agência E vai lá Compre um kit Da ponta de eixo traseira Tem para vender Tem o guarda-pó Tem tudo Compre tudo Troca tudo Que vai resolver Beleza? Como vai? Meu nome é Sérgio Em que eu posso ajudá-lo? O Sérgio Sabe o Sérgio? Você lembra do Sérgio? Do Tiro da pesada? Então o Sérgio Como vai? Meu nome é Sérgio Em que eu posso ajudá-lo? Aí ele falou assim Vídeo muito bom Mas seus vídeos Muito longos Bom Ô Leandrão Você que falou Que tem que ser vídeo Em duas horas O Sérgio Falou que não Que é muito longo Diz seu Você falou Que agora só quer vídeo longo Pois é O Sérgio Então o vídeo de sabadão A partir de hoje Vai ter uma pergunta E vai ter uma troca de lâmpada Então vai ser um vídeo De cinco minutos Eu vou trocar uma lâmpada De uma caminete de inscrito E vou responder uma pergunta Beleza? Porque o Sérgio Falou que os vídeos São muito longos Então o vídeo de sabadão Tem que acabar Vocês Quem 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 concorda com o Sérgio Aí? Quem concorda com o Sérgio Escreve Sérgio Aí Sérgio É longo então O vídeo de sabadão Acabou hein O vídeo de sabadão Não tem mais O vídeo de sabadão É de pelo menos Uma hora Então não tem mais O Sérgio Falou Oi Como vai? Vamos ver ele mesmo Você está rindo ali Não sei do que Está rindo ali Vamos ver o vídeo Vamos ver o vídeo do Rogério Oi Neto Boa tarde Tudo bem? Respondendo aí A pergunta Do seu Seguidor Sobre o 75W90 GL5EPLSD Para ele ser utilizado Em diferenciais autoblocantes Que segundo O usuário Ele estava verificando Que lá na informação Do produto Ele está só como produto Para diferenciar O autoblocantes Mas ele pode ser utilizado Sim Em diferenciais convencionais Não necessariamente Ele só se aplica Em diferenciais autoblocantes Ele se aplica Tanto em diferenciais autoblocantes Como em diferenciais convencionais Sobre lá A Hilux O cliente está pedindo Se pode ser aplicado No diferencial dianteiro Traseiro E caixa de transferência Diferencial traseiro Dianteiro Ok Na caixa de transferência Se ele tiver No caso da Repsol 75W90FE Isento de fósforo Que você pode aplicar Diferencial Diferencial e câmbio Utilizar ele Na caixa de transferência Também Porque Ela também contém Anéis sincronizados E onde tem Anéis sincronizados Metais amarelos Não é bom utilizar O GL5 somente Tá ok Se tiver mais dúvidas Estamos à disposição Netão Beleza Tarsis Espero que tenha se respondido Sua pergunta Guerreiros Tem um perfil Chamado Vai saber Então a pessoa não Quis falar o seu nome Ela dá um depoimento Aqui sobre o famigerado Do motor 4D56 Deixa eu ler O depoimento dela É verdadeiro? Não sei Independente de ser Verdadeiro ou não Ela ainda falou o nome Certo? Eu vou ler pra vocês Que isso acontece Todo dia No Brasil Varonil Vamos lá Comprei a L200 2005 Sport Com o motor fumegando Não estava travado O vendedor disse Que o orçamento Era 10 mil reais Pra fazer A oficina que abriu Me cobrou 18 Estou pagando parcelada Ocorre o carro não anda O motor faz um ruído estranho Motor diesel E na oficina autorizada Mitsubishi Onde levei pra ver Uma luz do 4x4 Piscando no painel O diagnóstico foi terrível Ele disse que o carro Todo estava fuçado Que o 4x4 não funcionava Que muitas mangueiras Do motor estavam instaladas Invertidas Que o motor estava Com ruído metálico estranho Além de sem força Que o freio de mão Estava montado errado Seu cabo A capa protetora Da corredentada quebrada Da corredentada quebrada O alternador falhando Pronto pra queimar Suspensões todas lascadas Enfim Ele me condenou o veículo Me disse que por honestidade Ia me devolver o veículo Com apenas alguns ajustes Sem cobrar nada Porque acredito Que eu vou pagar muito caro Pra deixar esse veículo confiável Recomendou Que não vejasse com o veículo Ainda estou pagando o motor O que os senhores recomendam Que eu faça Pra me ajudar Estou com prejuízo enorme E preciso do carro Vai saber Primeira coisa Você errou feio Infelizmente Você não se Não se Intentificou Beleza Mas eu te digo aqui Errou feio Você comprou um carro Que eu já disse Pra não comprar Você Se fosse um carro bom Se fosse uma Hilux 2005 Você não deveria comprar Com o motor Com problema Quantas vezes eu já falei Pra vocês aqui Não compre carro com problema Que o vendedor fala assim É uma travinha É uma valvulinha É um solenoide É só colocar a correia Quantas vezes? Não era só 10 mil Pra arrumar Gastou 18 E aí? De quem é o lombo? Não compre carro Com defeito Não compre carro Faltando pedaço Não compre carro Com defeitos aparentes Não compre carro Sem examinar Esse monte de coisa Que você falou aqui Por que você não olhou Antes de comprar? Por que você não olhou Depois? Você comprou Um dos piores carros Uma das piores caminhonetes Da história da humanidade É essa aí A Luziã 2015 É a pior caminhonete Da história da humanidade Infelizmente E tudo isso que você falou aí É verdade O sistema 4x4 dela É fraco Frágil Ruim Impreciso Fica piscando Corredentado Aquela tampa Quebra mesmo Alternador Não tem mais original Só tem paralelo Dos piores do mundo E tudo isso que você falou aí Cara Eu não sei exatamente Quanto tempo você comprou Essa caminhonete Por que você está pagando Sem motor Mas sabe o que eu faria Se eu fosse você? Eu desmontava Sua caminhonete Dá baixa nela E você vende O motor que está novo Já que não está andando Tira o motor e vende ele Você já vai tirar Boa parte desses 18 mil aí Quem sabe até os 18 mil Aí você vai ficar com Diferencial para vender Que é muito bom Você vai ficar com o câmbio dela Você não falou nada do câmbio Você vai ficar com Alguma peça de suspensão Bandeja Manga de eixo Você vai ficar com Algum acabamento Um pote de filtro Uma caixa de filtro de ar Alguma coisa Uns botões do painel Você vai ficar com Peças de plástico do painel Para vender Então se eu fosse você Eu dava baixa E vendia caminhonete É isso que eu faria Eu não arrumava mais Beleza? Quem sabe Dando baixa Você consegue apurar 18 mil aí Ou até mais Dependendo do estado Dessas outras peças Que eu falei Os quatro pneus Como é que estão? Vende os pneus Vai vendendo Roda, vende tudo Dá baixa E carneia E anuncia na internet Sucata Não arruma Você vai gastar 50 mil Carro não fica bom Você gasta 50, 60 mil E não fica bom Porque o carro Não é bom Beleza? Então guerreiros Vocês que acompanham Esse canal Eu já disse Não comprem carro Faltando pedaço Com defeitinho Que a valvulinha Que é esse Que é aquilo Outro Olha aí Como eu disse Eu não sei se é verdade Vai saber Afinal o perfil É vai saber Pelo sim Pelo não Eu coloquei aqui Para vocês Beleza? Vai saber Você não falou Seu nome Eu te aconselho A fazer isso Ah Neto Eu vou processar A garagem Que me vendeu o carro Beleza Você vai ficar Dez anos Brigando Por um dinheiro Que vai ficar Lá parado Se eu fosse Você Uma forma Mais rápida De resolver É essa Dá baixa Nesse carro E vende O que está bom Nele Vende tudo Vê uma loja De carro Usado Na sua cidade Vê se o cara Te ajuda A dar baixa Vê se ele mesmo Não vende as peças Para você E te paga E se paga Comissão Para ele Cara Dá fim No carro Dá fim No sentido Honesto Da coisa Guerreiros Honesto Dá fim No sentido Da baixa Vende para uma auto peça Tenta vender ele Para você apurar Os seus 18 mil Que você gastou É isso que eu estou falando É uma solução Viável Ah Neto Mas eu paguei Não sei quanto Do carro 30, 40 Cara Prejuízo você vai ficar O que a gente está tentando Ter essa ideia É minimizar o prejuízo Existem momentos na vida Que o mais importante É estancar o prejuízo Porque O lombo já ardeu Seu lombo já ardeu Não tem jeito Infelizmente Já foi Beleza meu amigo Vai saber E vou resumir Com duas palavras Parabéns E para encerrar Esse Pergunte ao mecânico Netão Nada melhor do que ele mesmo W987 Netão Gostaria de saber mais Sobre o filtro DPF Você pode nos falar Mais sobre essa peça Manutenção Etc W987 Meu amigo Amanhã No vídeo Da Nissan Eu faço um apanhado geral Da Desse Do filtro DPF Como eu falo para vocês A Nissan É o tema do manual É Mas o que ele fala Do filtro DPF Serve para todas as outras caminhões Que tenham esse sistema Então amanhã Eu acho que ele diz Que sua resposta Sua pergunta será respondida Beleza Bem detalhada inclusive E aí você fala Qualquer dúvida que ficar A gente vai tentando responder aí E lá no grupo do BDL Eu falei que ia falar Sobre regulagem de válvula Da Triton Eu fiquei pensando assim Regulagem de válvula É um tema tão fácil gente Acho que a única informação Mais relevante É a quilometragemina Para se fazer Aí liguei para o meu amigo gerente Da Mitsubishi aqui E perguntei como é que está O manual hoje Nessa parte aí É o manual de fábrica Ele falou que é com 100 mil quilômetros Que se regula as válvulas da Triton Aí guerreiros O regulagem de válvula O que acontece Você melhora Já vi que a menete Ficar gastando muito Com o problema de regulagem de válvula Ruiz de partida Quem lembra uma pageira Que a gente regulou o motor ali As válvulas Aí quando a gente abriu Tinha até faltando pedaço Uma válvula Esse vídeo aqui Uma pageira Então Você precisa fazer Esse tipo de serviço Para aumentar Para o motor trabalhar E regulado Abrindo e fechando Na hora exata Que as válvulas Elas abrem e fecham Mandando a misturar Combustível para dentro E as escape Expelindo O gás carbônico Que resulta da queima Então se elas estiverem Desreguladas E não no tempo correto Vai dar Vai ficar desbalanceado Nesse movimento De abertura E aí pode dar problema Em vários fatores Da caminhonete Força Economia Desempenho Retomada E claro Carbonização Tem que descarbonizar Porque a carbonização É direto ligada Nas válvulas Direto Nas admissões Direto Beleza? O pessoal perguntou lá Deixei por último Para ver se vocês assistem Até o final Desta maneira A gente encerra Mais um Pergunte Homem é Canto Netão Muito bem guerreiro Vocês estão vendo aí Já está escurecendo Vocês estão vendo no ambiente Esse vídeo de sabadão Vai dar trabalho Que eu gravei Tanta parte do serviço Hoje Quanto as perguntas hoje Ou seja Hoje é dia Que Hoje é dia de Agarrar na orelha Porque vai dar trabalho Mas tamo aí junto Beleza? O mig Já foi Estou vendo ele aqui Cadê ele? Aqui ele aqui Vamos encerrar o vídeo Olha ele aí O apresentador Sobe aí O apresentador mig O apresentador mig Está aqui ainda Agarrado na orelha também Olha ele aí A gente vai encerrar o vídeo Agora Agora Vamos encerrar agora Então guerreiros Amanhã Não se esqueçam Prepara o pão com manoese Pão com salame Pão com presunto Como é que Ensina o seu sanduíche Lá na sanduicheira Como é que você gosta Na chapa Como é que você gosta Manoese Margarina Queijo Presunto Tomate Como é que é Manoese Manteiga Mas quiser Usar misturado Usar manoese Manteiga Mas se não quiser Usar só manteiga Ou só Ou só manoese Também queijo E Também você pode usar Matandela Mas Ou Também usa Presunto E Colocar na chapa E pronto Esquenta o que é bom Esquenta o que é bom Na chapa É Domingo tem vídeo Domingo tem vídeo Manoal da lição frotinha Fala aí Da lição Isso Isso É isso Tá certo É isso Muito bem Como você sabe Falar esse nome Corretamente Tá certinho Beleza Guerreiros Então é isso aí Dessa maneira Como eu falo pra vocês Dessa maneira não Família nosso Mais patrimônio Garrado na orelha Hoje é quinta-feira Hoje vai longe Hoje vai longe Nossa Eu tô até vendo Porque eu Geralmente Como o vídeo do serviço Já ficava gravado Lembra? Que ficava gravado Há alguns dias Então eu já deixava pronto Na agulha O vídeo do serviço Eu só encaixava Nas perguntas Agora eu vou começar Do zero Começar o do serviço Depois partir Para as perguntas E aí Essa noite aqui Amanhã tem que estar aqui cedo Porque tem que terminar vídeo Enfim Final de semana Também vamos trabalhar Mas tamo junto É bom É bom É bom É legal o vídeo É legal O canal É o canal Mas e o canal do MIG Também é top Então se inscreve no canal do MIG E deixa o like E abraço Só Vai falando com o pessoal E pede o like Pessoal Pessoal Se espete as coisas A gente grava Fala do bardal também Um pouco E vai falando Guerreiro E domingo E domingo tem vídeo E domingo não tem vídeo Manoel do C&G Manual da Fran G Isso mesmo Mas você falava aí Tá certinho Tchau Obrigado Calma 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 Eu quero mostrar uma coisa Tá bom Tchau Obrigado